Ontem, na primeira festa do BBB23, logo após o show da Anitta, rolou muita farra, muito beijo e pegação. Gustavo e Kay trocaram vários beijos e amassos durante a noite. Gabriel Santana e Fred trocaram dois beijinhos e Gabriel disse para Fred, depois desses beijos, que ele é perigoso. E logo em seguida, Gabriel foi atrás de Paula, tentando beijá-la, mas tomou aquele fora, pois ela disse que está focada no jogo. E deixou o safadinho chupando os dedos a ver navios ao longo da festa. Enquanto isso, Bruna Grifal e Gabriel deram aquele beijo cinematográfico e conquistaram inúmeros tipos e fã-clubes. Será que Bruna e Gabriel serão o casal que vai causar durante todo esse tempo de BBB? Ou será que é o Gustavo e a Kay? O que vocês acham? Vocês estão torcendo para quem? E aí E aí Obrigado.